Daqui a pouquinho vai chegar um negocinho bom, dois brinquedinhos, vai chegar só a gostar, né? Vai, eu tô na fila de um deles, o outro tá na Ricardo Jaffé, eu já fui dar uma olhada. É mesmo? Qual que tá na fila? Type R. Ah, tá lá já? Tá, tá na ronda da Ricardo Jaffé, camufladinha. É? É. E aí eu tô na fila do Corolinha, né? Corolinha? É, eu realmente assumi meu lado de... Cara, eu fico falando pra Flávia, que eu fico olhando na rua os Corolinha, eu falo, pô, tá bonito esse Corola novo, né? Aí eu paro assim... Qual é a verdade, Ricardo? Aí eu paro, eu falei, caramba, eu tô ficando velho, a que ponto eu cheguei e chamar um Corola, falar que o Corola tá bonito, velho. Eu tô realmente ficando velho. Porque a gente começa a dar uma cadeirinha pra baixinha lá diferenciada, é assim, começa, cara. Nossa, caramba, tô na fila lá pro GR, bicho. Tô na fila pro GR, que é um carrinho legal. Eu já sigo essa motorização desde quando lançou o Yaris lá fora. É, eu dirigi o Yaris lá numa pista, né? Aqui no Brasil, o Velostar? É. Tem aquele evento atualizado lá? Sim, 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 sim. Porra, que carro. Espetacular, né? Só me dá muito dó ter que pagar mais de 400 mil reais num carro três cilindros. Puta. É. A gente fica rindo dos donos de Up TSI e tá aí, a gente pagando por uma fortuna no mesmo motorzinho que três cilindros, né, bicho? Mas isso não quebra, cara. Eu tenho certeza. Não, brincadeira. Cara, mas os Up TSI aguentam muito a musa, bicho. O desaforo, né, cara? Aguentam muito desaforo, cara. Aguentam desaforo. Realmente. Que carrinho atrevido? Eu já tive quatro deles, já. Cara, assim, com turbina trocada, a gente limita em 160 de roda. Nós limitamos, porque é até onde eu me sinto confortável de... E vai de boa. De liberar. E é muita coisa pelo peso dele. E tem uma durabilidade muito satisfatória, pelo que a gente tem acompanhado ali. Tem que manter a embreagem ou a embreagem original? Não, dá pra você manter a embreagem original. E, assim, manter injetor, tudo original ali, só que, evidentemente, você precisa garantir que tá tudo certinho ali. E aí você consegue ter uma vida muito tranquila com um Up e com 160 cavalos de roda. Tem a turma atirando muito mais, porque aí já tem que trocar biela e tal, não sei o que. Aí eu já acho que, pô, pega essa grana que você vai gastar nesse... E troca de carro, pô. Passa pra um quatro cilindro. Aí perde a graça. O cara quer... É aquilo. Você tá falando com o cara que tem um picanto turbinado. É isso. O cara quer curtir aquilo ali, é aquela pegada. É o carro dele. É aquela caixinha. E aquele carro, não sei o que tem nele, cara. Ele é gostosinho. Ele é legal. Ele é legal. Ele é legal. Então, acho que a pegada dele é gostoso. Parece que você veste uma extensãozinha ali do seu corpo ali e pau. O que eu acho, o que eu acho, o que eu acho assim... E é a razão pela qual a gente, nós gostamos do carro, mas é a razão pela qual a gente odeia ele. Que é os donos deles. Porque você vem com um outro carro. Sei lá, na época eu tinha o STI. Né, STI, 500 de roda e tal. Fiz a websérie todo plotado. Parecia um Hot Wheels. Ah, pô, tô ali viajando e tal, não sei o que. Beleza. Aí, eu olho no retrovisor. Né, aquele capozinho do pote de sorvete. Aí o cara... E faz todos os barulhos, né? Tau, 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 tau. Aí o cara atrasa. Aí eu falo, tá, tá bom. Beleza. Aí eu dou um pegadão de três. Beleza. Mostra bem o chefe aqui. Respeito dos mais velhos. Tá, beleza. Aí daqui a pouco, entrou alguém na frente. Você tá viajando e tal. Você não vai fazer a troficada ali? Cara, tá lá de novo o cara no meu retrovisor. Aí eu falo, porra. Cara, tá bom. Aí abriu ali na frente. Você, porra, quinta. Ah, final de quinta. Engata a sexta. Fala, agora, porra. Abri cinco expressos de Hogwarts do cara, porra. Beleza. Aí eu, porra, volto pro meu piloto automático ali, 120 por hora e tal. Cara, mas não dá tempo de eu pegar e olhar pra mulher e falar. Porra, amor. Não, legal, né? O cara, quando eu olho, tá lá de novo o diabo do âmbito. É assim, montado na minha traseira. É um carro que tem uma potência suficiente. Lógico, não é uma potência muito alta, mas é uma potência suficiente pra te acompanhar de pé embaixo. O carro é muito leve, né? Mil quilos, aquela lá. Menos mil quilos. E vai embora, cara. Então é um carro chato, né? Você pega na estrada ali, o cara vem pendurado. Você pode estar com qualquer carro. Você pode estar de Ferrari e o cara vem pendurado no seu aerofólio ali, bobeou. E o cara hoje, com 70 mil, ele compra um up por 50, enfia 20 e vira um depurador de Ferrari. Nem isso, né? Tem 160 de roda, é escape e mapa. Não, fala que põe roda, põe pneu. Não, é. Põe suspensão. Mas eu acho legal não mexer em nada. Nada assim, tipo, a carinha de original. Carinha de original. Aí o cara vem com aquele azira. Leu na época que era o rei das estradas, era aquele azira quando lançou e tal? Aquela barca. O cara vem lá. Passa. Aí é hora que o cara acelera, acelera. E olha que engraçado, cara. Hoje, como é que eu sou, né? Estou lá. Fui a BH, voltei. Estou vendo que hoje o que tem? Eu não sei o que acontece com o dono de Fiat Toro. O dono do Fiat Toro, e de Jeep também, eles acham que estão montados na última bolacha do pacote. Tipo, a gente está montado na... Virou um novo dono de 30. É. Estou montado na nada. Então eu vou ser velho. Aí vem aqueles caras, bicho. Eu já vejo, sendo retrocedido, deixa eu ir para a direita, porque o cara vai, pode me acertar. Emoção. Deixa aí. O cara vem na emoção. Aquela bagaça que não tem freio direito. Aquela... Ok, vem. O cara está com uma caminhonete monobloco. E acelerando, velho. Eu já comecei. Não, eu estou de cara, vem. Cara, calma, chefe. Vai devagar, vai de boa. E essas dizem, anda legal aí, né, bicho? Anda muito legal. Não, ela originalzinha já anda bem. Eu já vi uma mapeadinha também. Fica sinistro, né? Eu já vi uma mapeadinha. Eu já vi uma mapeadinha. Eu já vi uma mapeadinha. Eu já vi uma mapeadinha.